E você, mulher, como é que fica a sua situação com a reforma da Previdência? Eu tô aqui com a doutora Vera Lacerda, que além de advogada, é a maior especialista brasileira em Previdência. Doutora Vera, como é que fica a tensão da mulher? Ela tem que abrir mão da aposentadoria, se for aposentada, ela ficará com 50%, mais 10% pro filho menor. Ela vai perder o marido e vai diminuir a renda dela em 50%. A doutora Vera, na metade, cai na metade? Na metade. E detalhe, ela vai abrir mão, se for aposentada, da aposentadoria dela. Então veja bem a situação financeira que a mulher vai ficar nesse país. Mas escuta só, o presidente Temer disse que isso só vai atingir as pensões acima de dois salários mínimos. Como é que é isso? O que que acontece? A soma da pensão e a soma da aposentadoria não pode ultrapassar dois salários mínimos. A grande maioria da população vai ter que optar pelo melhor valor, porque a mulher já tem essa situação de ganhar menos que o marido. É evidente que a aposentadoria dela será melhor. Agora eu faço uma pergunta. Pra onde vai o custeio dos anos trabalhados dessa mulher, que são 30 anos de contribuição? Quem vai ficar com esse valor? Isso é uma barbaridade. Deus que me livre e guarde. Doutora, o que que a população pode fazer pra os deputados rejeitarem essa barbaridade da reforma da Previdência? Nós temos que pressionar os deputados e compartilhe esse vídeo. Passe pras suas amigas, passe pros seus familiares, que esse vídeo chegará até eles. Chame as mulheres pra ler a proposta como está, porque isso o governo não divulga. O governo sequer toca no nome da mulher. O governo mente. Lógico, ele não toca no nome da mulher. Ele não conta como vai ficar. Apenas se porta ao tempo de contribuição e não fala das minúcias que tem essa mudança. E a mulher não pode sair prejudicada. Nós temos uma história de luta nesse país e nós temos que ser respeitadas. Tamo junto, doutora Vera. Tamo junto, Medeiros. Compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo.